Fala aí galera, beleza? Votou meu rock aqui Chegou o dia mundial do rock aí galera Pra vocês aí com as minhas de sozeiras As maiores bandas que na cara estão do rock e do metal aí Agora ouvindo Thunder Mother aí galera Vamos que vamos aí Aê Sozeira aí ó Pra vocês aí Sozeira aí Sozeira aí Sozeira aí Sozeira aí Sozeira aí Bora que bora aí galera Agora toda nova pra vocês aí Sozeira aí Valeu Feliz dia do rock aí galera Tamo junto Yeah É a rádio do Vitor do Rock pra vocês aí Chegou o dia mundial do rock aí galera Vamos que vamos aí Agora com Thunder Mother aí pra vocês aí galera Vamos que vamos aí O dia mundial do rock pra vocês aí galera Com as grandes sozeiras das maiores bandas que marcaram a história do rock e do metal aí galera Olha que brilhante! Rolos Tones agora na rádio do Mutando Rock 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?